Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados, senhor presidente, estive almoçando neste sábado na casa do cineasta Bruno Barreto, com a presença de Heitor Dália, Pedro Coutinho, Vera Egito, André Cortzel e os produtores Fabiano Gulani, Denise Gomes e o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, André Sturne e a diretora-presidente em exercício da Ancine, Débora Ivanov, para discutir os principais desafios do setor audiovisual. Almoço em que firmei meu total apoio à aprovação do programa e prorrogação do Recine, a lei do audiovisual. Senhor presidente, o Recine dá isenção de tributos para importação de equipamentos nas salas de cinema e mecanismo fundamental para diminuir a defasagem das salas de cinema no Brasil. O circuito exibidor conta atualmente com aproximadamente 3 mil salas e uma relação de menos de uma sala a cada 70 mil habitantes. e em 90% dos municípios não há sala de cinemas. Com a prorrogação do Recine, estima-se que até 2021 sejam implantadas mil novas salas, empregando mão de obra e dando continuidade à ascensão do mercado para filmes nacionais e estrangeiros. Em 2016, a renda das salas de exibição aumentou de 13% e o público 8%. A evolução na construção das salas de cinema de 2002 a 2016 fez com que o número de salas crescesse de 1.600 a 3.100 e os ingressos vendidos na mesma proporção, de pouco mais de 90 milhões em 2002 para quase 180 milhões em 2016. É importante ressaltar que a desoneração tributária é aplicável apenas para equipamentos que não têm similar no Brasil. E o custo tributário anual dessa desoneração, previsto em 11 milhões de reais, é baixo se comparado à receita de 1,2 bilhões de faturamento das salas. A sua consequente arrecadação de tributos, ainda a obrigatoriedade da implantação de equipamentos de acessibilidade em todas as salas no prazo de quatro anos e essa isenção fiscal vai viabilizar isso. Somando-se a esta iniciativa, a prorrogação até dezembro de 2019 dos FUCINES, previsto pela lei de audiovisual, dão a necessária sustentação à continuidade da produção brasileira de conteúdo, evitando aquilo que seria uma ruptura histórica para atividade no paraíso. Mesmo diante da crise em que passa o setor, o crescimento do audiovisual é de uma ordem de 3,7% ao ano, com o valor adicionado a 0,44% ao PIB. Senhor presidente, esta é uma matéria importante para que a gente possa levar os incôndios do Brasil, salas de cinema, oferecendo cultura à nossa juventude e viabilizando esse importante setor, esse importante setor que leva às pessoas aquilo que há de mais importante, os sonhos, a cultura e a certeza de que não só o corpo se alimenta, mas que a alma também se alimenta e o cinema nacional precisa disso. As cidades precisam disso. Eu quero agradecer a vossa excelência, quero registrar aqui a Abrace, a Abraplex, a Apace, a Apro, a Bravi, a Ciesp e a Cicave. São entidades que estão voltadas para essa importante demanda, que é colocar cinema em cada cidade do Brasil, que é oferecer às pessoas dignidade através da cultura. Essas são as minhas considerações, gostaria que a minha fala fosse veiculada na voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar com vossa excelência.